Sabe aquela sensação de que tem sempre alguém te observando, te seguindo? Muitas vezes é só uma impressão mesmo e não tem ninguém lá, mas no caso do podcast Observatório Canal Saúde, isso é verdade. Aqui a gente está de olho no que as diferentes mídias produzem de notícia e informação e traz para você o universo da comunicação. Isso tudo para te deixar mais atento na hora de ler, ouvir e assistir as mensagens que circulam por aí. Vem com a gente?